E antes de encerrar, eu quero agradecer a Beto Moraes, a equipe, toda a equipe do Teatro Cultural, a Renata Carneiro e Sandra Gomes da Arte Nova Produções, a Gilberto Nauro, Marcia Soares, Charine Dantas, Marco Dozelim e todos da minha equipe, a promoter Elza Barboso, Tânia Caldas, Sérgio Carvalhal, Isabel Alde e Gustavo Gonçalves, pelo apoio. Ao produtor dos meus giscos e poderista desse recital, Arnaldo de Toteiro. Rodrigo Lima Alcabona Somos, remando à luz, e a todos vocês, muito obrigada por isso. Vamos finalizar com duas peças de Vila Lobos, Canto do Bagé, originalmente, a trilha do filme Vidal, Berrocha, Batalha do Brasil, com o diretor Silvio Temer e a Notícias Antigua. Nós, 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 nós! Amém. 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 Amém.